Fala galera do YouTube! Seja bem-vindo ao meu canal! Vou mostrar aqui pra vocês um biombo com espuma acústica pra poder melhorar na hora de gravar e também diminuir o reverber do ambiente e também o som se propagar no local, beleza? Fica aí, já dá seu joinha, dá seu like aí que o vídeo vai ser bacana! Então galera, vamos lá pro vídeo! Eu moro em um apartamento, então aonde eu gravo aqui, a sala é um pouco grande e tem poucos móveis aqui, então dá um reverber, é natural, também um barulho e questão também de incomodar os vizinhos, como eu disse, eu moro em apartamento então isso me incomoda um pouco, às vezes o vizinho não entende nada, né? Porque eles colocam o fone no mordido e o playback tá rolando e a gente tocando aí às vezes para e volta, faz um trecho, volta, então eu sinto que incomoda os vizinhos Então pra poder amenizar essa situação, eu vou mostrar aqui pra vocês um biombo acústico Já de início eu quero agradecer ao meu amigo Sargento Rafael e ele me concedeu várias placas dessas, ele tinha um estúdio lá na casa dele ele desfez o estúdio dele e ele pegou essas placas aqui e me presenteou Rafael, Deus te abençoe, meu querido, que Deus possa abençoar grandiosamente sua vida e muito obrigado por ter me presenteado Então, o que é que eu vou fazer? Comprei aqui uns biombos de MDEF1, como vocês vão ver, vou abrir aqui pra vocês verem Vou abrir aqui pra vocês e eu vou fazer esse esquema Então acompanha aí e fica aí no vídeo, beleza? Vamos que vamos? Vamos! Vamos! Se inscreva. Se inscreva. Vou abri-las aqui, desse jeito aqui, e vou pegar a placa. Vou colar a placa aqui, desse jeito, bem legal, para poder abafar e cercar o ambiente aonde eu gravo os meus vídeos. Então, galera, aqui é o espaço onde eu gravo, né? Então, ó, a minha intenção é colocar o biombo pegando daqui do canto até que ele tenha 3 metros de comprimento. Vou preencher ele de tela, como já falei com vocês, e vou colocar ele aqui. Na hora que for gravar, eu vou botar o microfone para cá e colocar a boca do sax virada para o biombo, onde vai ter as placas para segurar o som. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim, desse jeito, né? Eu vou endireitar, porque ele é um pouco pesado, mas eu vou colocar ele bem certinho, as folhas aqui, e vou colocar as placas para cá. Então, na hora que for gravar, o microfone vai ficar mais ou menos aqui, o meu equipamento vai ficar todo aqui, o microfone, e eu vou virar com a boca do sax para cá, para poder gravar. E nós vamos ver a diferença, beleza? Então, meus amigos, aqui, ó, eu estou colando as placas aqui, ó, como vocês podem ver, podem ver, eu já até colhei algumas aqui. Colando com essa fita aqui, ó, da face. Eu achei muito interessante, que está forte, que é uma alternativa para você poder colar as placas sem utilizar aqueles produtos químicos, né, de cola a placa. Tem umas colas que são, tem algumas que estão até sem cheiro, mas só que como eu estava com pressa de poder colar essas placas aqui para já utilizar, então eu fiquei com pressa de poder fazer, então eu nem comprei. Então, aqui está uma placa com os adesivos, ó, verdes, está vendo? Coloquei ele em nove lugares, aqui, ó, nove pontinhos, está vendo? No meio, nas laterais. E aqui eu já tenho um, que já tirou, já saiu os adesivos, já tirei, e eu vou colar aqui para vocês verem. Pronto, placa colada. Depois eu vou dobrar ela, ela mesma aqui, ó, vou até fazer aqui para vocês verem. Ó, para ajudar a fixar mais as placas. É isso aí, galera. Vamos terminar aqui, no final vou mostrar para vocês como ficou, viu? Valeu! Já terminamos já de fazer o nosso biomo com as placas, vou mostrar para vocês como ficou, mas antes deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. E a partir de agora, né, amanhã vai ter um vídeo já usando o biomo com as placas, já tudo legalzinho, tudo bonitinho. Vou ver aqui o melhor posicionamento para colocar e o melhor ângulo também para pegar, para mostrar a posição da mão e mostrar para vocês o cover, né? Então, a partir de amanhã, o nosso cenário novo com esses biombos aí, beleza? Mas antes, olha a diferença, ó. Tá vendo? O som vai embora, está reverberando aqui dentro e está com o microfone do celular. Então eu vou colocar o biombo aí para vocês verem a diferença. Agora, estamos com o biombo aqui, biombo com as placas, melhora na qualidade sonora, né? Dá uma secada, não deixa o som reverberar aqui dentro, né? Me vista que a minha sala é grande, então dá para até fazer um compartimento aqui, um pouquinho mais reservado para poder fazer as coisas, editar, gravar, né? E além de segurar o som, né? E não o som em todos os vizinhos, os vizinhos ouvintes, dá até uma segurada. Não é 100%, não segura 100%, isso daqui é um paliativo, né? Mas ajuda demais, galera, ajuda muito mesmo. Então a partir de amanhã, amanhã tem vídeo novo no canal, utilizando esses biombos aqui, beleza, galera? Então, deixa seu like, curte aí, comenta, compartilha com a galera. E você que mora no local, tem que segurar o som ou que está tendo problema de reverberação no local, isso daqui é uma boa opção para você, um custo-benefício, né? Então é isso aí, deixe seu like, comentem. Então é isso aí, galera, mais um vídeo para vocês, Deus possa abençoar cada um. Tamo junto, valeu, até a próxima, gente, valeu!